É como dizem né, depois da chuva sempre vem o sol. Estou aqui na lajinha, que eu vou aproveitar que a terra está molhada. Vou dar uma limpada aqui, está cheio de mato, e vou plantar umas mudinhas de cebola, que eu comprei a cebola na feira, então eu cortei as folhas, vou utilizar, e vou plantar aqui as raízes, porque daqui uns 15 dias já tem cebolinha de novo, e também vou plantar essas sementinhas de coentro. Então, vamos lá. A minha ajudante Ana, olha aqui Ana, a minha ajudante de jardinagem, que está com semente de queim para plantar filha? Semente de coentro. Sim. Fala o que que é? Semente de queim. Isso, nós vamos plantar aqui na terrinha né? Nenê, pode semear. Vai, isso. Vamos jogar mais espalhadinho assim, ó. Joga assim, bem espalhadinho, ó. Ó. Isso, joga para cá. Espalha bem, filho. Isso, filho. Espalha bem na terra todinha, tá bom? Viu a cebola que a minha mãe plantou? Já plantou a cebola. Agora, Deus vai abençoar que ela vai crescer firme e forte. E agora, o que que tem que fazer? Passar a mão assim na terrinha, ó. Vai esconder a semente, ó. Senão os passarinhos comem. Eu quero passar. Então passa, amor. Isso. Esconde bem as sementinhas na terra, tá bom? É, depois a mamãe lava. É assim mesmo. Esconde bem elas, para não ficar nenhuma para fora. Senão o passarinho come e não nasce o coentro. Entendeu? Mãe, a minha mão tem coentro. É, mão de terra. Mão de jardineira. Obrigado, vida. Dá ajuda. Te amo, viu? Dá um beijo aqui da câmera. Dá um beijo. Beijo. Tchau. 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 É isso aí, gente. Cebolinha plantada. Coentro plantado. E quando nascer, eu volto com o vídeo aí para vocês. Muito obrigada por ter assistido. Tchau.